E você aí de casa gosta de morango? Eu gosto bastante. Esse que a gente compra na cidade, nos mercados, já costuma ser bem saboroso. Agora imagina ir até uma plantação, colher o fruto e comer ali mesmo. Em São Gotardo, no alto do Parnaíba, isso é possível. A lavoura é aberta ao público. É como um self-service de morango orgânico. Vamos ver. Vermelho, doce e irresistível. Comer morangos é um convite para lá de irresistível. No meio dos morangueiros, em uma manhã de domingo. Olha quantos apaixonados pela fruta. É um lugar legal, né? Bacana, que a gente tira um domingo um tempo para ter com a família. Um lugar interessante de vir. Muito bom. E aí o pessoal se diverte, se lambuza, brinca. Sim, sim. Eles estão adorando. Após a cumilança, um cochilo vai bem. Ainda mais num cenário assim. A criançada se diverte. Conta uma coisa, tem morango de todos os formatos aqui, né? Sim. O que vocês acharam aí? O que você acha de desenho nesse morango? Eu achei uma borboleta. Mostra para ti. Uma borboleta mesmo, né? Sim. Grande desse jeito, você já viu? Não. Primeira vez? Sim. O que você acha de mais interessante da lavoura? A gente tinha achado um em forma de estrela. Cadê? O meu. Para muita gente, o morango combina com romance. Rafael e Andressa nos explicam que a fruta é perfeita para colher e degustar assim, juntinhos. E vale a pena viajar para viver esta experiência. É a conexão dos dois, né? Sair, divertir. Passar o domingo. E o meu morango também, né? Isso. O morango representa o que para vocês? Além dessa doçura toda. Isso é um amor, né? Tipo assim, porque é com carinho que vai se cultivando, né? O morango é uma fruta originária da Europa. Se adapta bem em regiões frias. Tem vitaminas C, A, B5 e B6. Além de cálcio, potássio, ferro, selênio e magnésio, também é um aliado para fortalecer o sistema imunológico. Segundo especialistas, com tantas vantagens e um sabor característico, é claro que faz o maior sucesso. E nesta lavoura, não é diferente. Para conhecer este céu vicefice a céu aberto, viajamos mais de 100 quilômetros. A plantação de morangos fica aqui na região do Alto Paranaíba, na cidade de São Gotardo, em Minas Gerais. Cerca de 4 quilômetros do centro da cidade. Uma área relativamente pequena, são 5 hectares de morangos plantados. O que equivale a 350 mil pés da fruta. São Gotardo tem pouco mais de 40 mil habitantes. Rica em diversas culturas, o município é a capital nacional da cenoura. De cima, dá para ver as enormes lavouras. E bem lá no meio, os morangueiros. A temporada aberta ao público começa em junho e vai até agosto. 80% dos visitantes vêm de outras cidades. Rapaz, eu achei muito interessante. Porque eu nunca tinha visto, não vou mentir. Mas, eu achei muito interessante foi estar colhendo um morango para a gente comer, né? Esse casal veio pelo segundo ano consecutivo e aproveitou para registrar o momento. Muito especial para os dois, que aguardam a chegada da Cecília. A gente veio todo ano, é bem legal. É bom que a gente traz a família toda, porque todo mundo está aproveitando também. Todo ano tem que fazer um registro. Todo ano. Esse ano, com uma pessoa ganhar mais. O morango é da qualidade Dover. Naturalmente, ele costuma ser mais ácido. Mas esse aqui, não. Para os visitantes, uma experiência incrível. Alguns, pela primeira vez, podem colher o morango direto no pé. E olha, além de ser bastante grande, ele é bem doce. De acordo com os produtores rurais dessa plantação de morango, o segredo para esse sabor está na hora de produzir a planta. É porque ela não leva nenhum tipo de agrotóxico. É totalmente orgânica. O sabor, inigualável. Não é planta, faz as mudas, as matrizes, não é planta as matrizes, multiplica as mudas, depois passa para os canteiros e depois vem com a enlonação. Ele recebe irrigação o período todo? É, nós costumamos irrigar umas três vezes por semana, duas vezes, depende do que o solo pedir. Por que ele fica tão doce, Guilherme? Isso é porque depende do clima também. Às vezes, o clima não ajudar e ele não fica tão doce. Nessa modalidade, você percebe até que o morango é mais docinho, justamente porque não vai agroquímico. E é um outro ponto até interessante de reforçar, principalmente para o pessoal que vem, que às vezes as pessoas se questionam, mas por que a lavoura tem que fechar alguns dias? Porque depende totalmente do clima a maturação. Então, nesse ano, principalmente, eles estão passando por uma dificuldade muito grande, os produtores, inclusive da região, por causa do clima. Era para estar muito mais frio e o que aumenta a produtividade. Então, esse ano está com a baixa produtividade, às vezes está ficando a semana inteira fechada para justamente poder madurar naturalmente. Vender morangos assim é uma tradição de 25 anos. A lavoura pode ser visitada das 8 da manhã às 5 horas da tarde. A pessoa tem a opção de pagar R$ 25 e pode comer à vontade ou levar para casa. O quilo sai por R$ 45. O que mais chama a atenção é o fato da proposta que os donos, são quatro produtores que se uniram nesse projeto, já tem em torno de 25 anos que funciona nessa modalidade, onde as pessoas entram e podem se servir à vontade. Então, você não encontra... São poucas lavouras que fornecem, né? Eu até cheguei a olhar essa modalidade no Brasil. Então, isso facilita bastante e chama bastante a atenção. Então, assim, cada vez mais as redes sociais têm divulgado, então, mais pessoas de outras localidades estão chegando, vindo, conhecendo. Às vezes, vem até ônibus de outras localidades, outros estados, justamente para ter essa experiência de poder sentar, acolher no pé, comer direto do pé. Trazem Nutella, leite condensado, chantilly. E ter essa experiência mesmo em família para as crianças é ótimo, né? É bom, gratificante, né? Fica uma satisfação boa de estar vendo eles degustando, achando bom o produto. Eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Legenda Adriana Zanotto